Fala galera, Microsoft na área, mano, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo sobre Forza Horizon 5 e um react, mano, de um canal muito da hora que se chama Don Joey Song, tá ligado? Eu acho que é isso mesmo, Don Joey Song, eu não sei falar assim, mas já deixei meu like, se inscreve no canal do cara porque ele fez um trampo aqui muito da hora, mano, que mostra 62 carros no Forza Horizon 5. Então eu conto com o like de vocês, a gente vai ver esse react junto, espero que vocês gostem, deixa o like e bora pro vídeo. Rapaziada, a gente vai fazer aqui esse vídeo comentado, eu acho que vai ficar um pouco maior do que o normal, tá? Mas assim, se você quer ver o vídeo todo inteiro, rapidinho, na íntegra, vou tá deixando o link dele pra vocês, vocês podem ir lá, deixa o like, falar que veio pelo soft também, pra dar essa moral. Mano, o primeiro carro, ele pega todos os carros e coloca o nome dos carros. A galera dos Pro tá aqui comigo, manda um salve aí, rapaziada. Oi, gente! Mano, eu achei isso aqui muito incrível, tá ligado? Ele pega aqui, ó, por exemplo, ele pega o trailer e vai mostrando cada carro que já está no jogo realmente confirmado, beleza? Então vamos lá, o primeiro é o Ford Bronco R Pro Type, né? Hashtag 2069, né? O primeiro é um Ford Bronco, esse Ford Bronco aqui, ó, vai vendo, ó, beleza. É o primeiro das fotos, ele vai mostrando todos, ó. Aí aqui, ó, temos também a Ford Raptor 2017, tá ligado? A segunda, são 62 carros, ó, temos também a Ford Transit no tráfico de carro, né? Não significa que é no tráfico, mas pode ter. Ó, tem a RZR Trofe Truck também. Trofe Truck. Trofe, trofe... É, isso aí, Trofe Truck. Temos também um Salen, a gente viu um Salen. E, mano, ele saiu catando todo, ele saiu catando todos os carros do clipe, mano. Eu achei isso muito foda, hã? Muito foda, merece muito like, tá ligado? Um Salen S7 de quinto. Ó, temos um Veloster N, nem sei que carro é esse. É um Britânia, né? É, é. É um Britânia. Temos aqui um Veloster N, tá ligado? Como sexto. E tem aqui também um Apolo, né? Deixa eu ver se ele vai mostrar o Apolo também. É, cara que é o Apolo, né? Não, o Apolo ele não mostrou. Olha onde que ele foi no clipe, véi, tá ligado? Mercedes-Benz C63 AMG Black Series, tá ligado? A sétima posição. Essa é top. Muito top. Temos aí o Ford Bronco. Temos o Lancer, né? Lancerevo Street Hunter. O que é que é isso? Kit. Ah, é o kit dele. É o... É o etonagem dele. É o body kit. Kit Street Hunter. Temos aqui também o Mitsubishi Lancerevo. Temos aqui também, o que mais? Vai mostrar Colorado também? É, Colorado ZR2 Rally Raid Kit. Kit, isso é. Kit de Rally. Beleza. O que mais que ele vai mostrar pra nós? Ó, o Porsche 1985, 911 Safari Desert. Eu acho esse carro muito feio. Eita, que merda que eu fiz aqui? Estava no Porsche. Beleza. Safari Desert. Beleza. Eu não gosto muito do... Mano, mas que cenário maravilhoso, né? Ó, vai mostrar mais um. É, vai. McLaren 720 Coupé. E essa daqui é a que desce a capota ou não, né? É, é da capota. Mais um Jaguazão XJR 2015. Esse carro aqui, ele não tem no 4 e não tem no 3, velho. Não mesmo? Esse XJR não tem. Tem o XJ mais antigo lá aqui. Esse aqui é novo. Não, um fleiro. Esse aqui é novo. Esse aqui é novo. Ele não tinha, tá ligado? A Taycan também, né? Essa é bonita, hein? A Taycan tudo é. Nossa, a Taycan vai ser louca, hein, mano? Vai ser doida. A Taycan vai ser louca. Vai ser doida demais. Essa daqui também não tinha nem no 3 nem no 4, né? Então vamos lá. Também é carro novo, né? É, isso é verdade. Beleza. É. Vamos lá, a Taycan. Ó, vai mostrar alguns diferen... Olha que isso. Esse aí eu não conheço, não. Ó, esse aí todo mundo conhece no copo arrancadão. Polares, né? Aqui é polares em ruim, em feio. Motor de... Esse aqui também não tem no Forza nem no Horizon 3 nem no 4. Eu acho que tem. Tem, pô. Tem, sim, tem. É o F9? É o F9. Só que ele é isso. Ele é... E sim, é o de DLC. Ah, uai, mas eu tenho todas as DLC, uai. Depois eu vou procurar. Depois eu vou procurar no Forza Horizon 4. Beleza. Vamos lá. Fucum Motorsport. Temos aqui também... Opa, esse nós não tem. Outro você vai falar que tem também. Não, 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 não. Beleza. Esse não tem. Esse não tem. Ford, hashtag 25, ultra bronco 2017. Esse parece que vai ser bonzinho, hein, pra nós fazer um floresta camuflado. O da direita... Esse da direita, né, Mago? Sabe esse da frente desse... Esse aí tem. Esse tem. É, esse aí tem. Aham. Esse é do F9. 2065 lá atrás, não tem, não. Isso aí. Ah, ah. O Alumicraft. O Alumicraft. O Alumicraft a gente já tem. Tanto que ele tem edição de Forza Edition no Forza 4. É, ó. Temos aqui agora um Corvette C8 com kit, com body kit Street Hunter. Street Hunter. Street Hunter. Pois é. Então, assim, também coisa nova. O Corvette C8, o Corvette C8 do Forza Horizon 4 não tem body kit. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. O C8 do Forza Horizon 5 já vai vir. Vamos lá. Bom demais. Eita, bom demais. Já pensou se todos... Olha, ali também passou um remake, ó. Se... Isso. Remake C2. Tem que ter. Tem que ter. Passou um corrido com quem? Esse aí não tem como. Olha lá, já passa, já fala. Tchau e pensa. Tá legal. Vamos lá. O louco. Temos uma nevinha ali, né? Como sempre. Ó. Eita. Ah, não. Esse aí o Nimog já tem. O Nimog. Essa foto que tiraram pra mostrar certos locais. Só as fotos. O Nimog. Eita, esse aí não tem. Essa é a Macan. Não tem. Não, não, gente. Não tem, não. Essa é a Macan. Nem no 4 e nem no 3. E nem no 3. LP Racing Macan 2018 Stock Number. Sem nome, né? Sem nome. Posso ser sério de uma coisa? Ah. Eu tinha, há um tempo atrás, eu tinha parado pra analisar as imagens. E eu analisei essa daí. Nós falamos, olha as modificações que vai ter visuais pra certos carros. E se você parar pra olhar, parece que atrás dessa Macan tem um outro carro escondido. Outro carro escondido. É, rapaz, sinistro. Esse 2065 também, né? Ó, Ford Deluxe, né? Aquele Indy Coupé. De breve. Olha, mano. Olha que doido. Olha onde é que ele foi, velho. Olha onde é que ele foi, mano. Ford Bronco, 1975. Eu não tinha visto isso. Vocês tinham visto? Não, não. Eu não tinha visto. Não, mas é só que a... Mano, eu tinha batido o olho pra você bater. Eu bati o olho pra você bater no carro que a gente tinha passado pelo trailer. É, ô, eita. Eu passei aqui sem querer, peraí. Botou lá. É, a Handi Raptor. Não, é o 24. Rally Rally Kit. Rally Rally Kit. Tem que ter, vamos lá. Eita, o Zenvo é normal. Zenvo tem. Tem que ter. Ali tem o Huayra também. Tem o Apolo. O Apolo tinha naquela outra foto, né? Huayra BC. Huayra BC. Não é. BC, BC, BC. O Daniel 1. BC, Huayra BC. BC. Vamos lá. Esse aí que é o Bruto, né? Que todo mundo tá todo mundo querendo meter a mão nessa meca. Tá todo mundo querendo meter a mão nessa... Ah, sério que você tá mostrando um Fiesta com essa meca aí, doido? Não, não, velho. Beleza. Ó. Tá bom, né? Fazer o quê, né? Tá bom fazer o quê? O cara tá fazendo o tempo dele aí, é, huay. Vamos lá. É, huayra. É, huayra. É, huayra. Caralco, caminhão. Box truck, traficar. É, da Playground Games. Hum, tá levando o jogo. É, huayra. Ele tá levando a sério o bagulho aqui, mano. Ele pegou todos os carros. Aí, o Jesco. Ó, o Jesco. Aí, ele passou o Jesco, velho. Botou a colorada. Mas tá valendo, deixa ele na ideia. Ele, 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 ele não jogou pro não, Maita? É, olha lá, o outro, o outro caminhão, é, isso aí. Passou uma burguinha ali, você viu que passou a Lambo? Não, não vi a Lambo. Pera aí, olha, super van mesmo. Eu não tinha visto essa super van. Não tinha, mas essa é a 3, é a mesma do 4, né? Hum, sim, é a mesma. É a super van 3, a mesma do 4. Vocês entenderam o que eu falei? É, tá beleza. Vamos lá, então. Eita, o que que é isso? Ah, 900 e onda. Nossa, essa é a nova. É a nova. É a nova, mano. Isso é da hora. O huracan. Olha lá, Zé, o tetinho, Zé da 700 e 20, Spider. Hum, papai. Esse tetinho tá todo mundo doido e querendo meter a mão, né, velho? Ó, ó. Eita. O que que é isso? 24. É 24. Não, não tem isso no 4, não. Não, não tem, não. Tem, 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 tem. A MG GT 4, não. Tem, não. Sim, tem, tô falando. É tipo assim, ela não é de concessionária nem de DLC, tá ligado, amigo? Como se fosse um carro de sazonal, mas ela tem no jogo. Mano, mas essa daqui é a 4 Porta. Exatamente, essa que eu tô falando. Ai, eu nunca vi. Se você já viu, comente aí. Eu não vi, não. Mercedes-Benz, beleza. Ó, tá passando. Mas, mas os carros que geralmente levam o 4 assim é porque eles são... Uai, esse Corvette é diferente do outro? É porque o outro leva o body kit. Ah, o outro tá final. Aventador, aquela aventador de prática que tem que ter, né? É, LPCC. Eita. Ó, carreira. 911 carreira. Ele deu um, puxou um zoom bonito. O Escort RS 1100. Ó, esse não tem. Parece que ele tá com o body kit Scott aí, né? É, ó, olha. Que doideira, Zé. Parece que vai cair em cima, né? É, mano. Ó, ele puxou tudo, véi. Ele puxou tudo. A Velociraptor, né? 6x6. Ela não pode... Não, não tem Velociraptor 4x4, não, amigo. Velociraptor é 6x6. Ariel Nômade, tá ligado? Tá dentro da água ali? Tá afundado? É, tá afundado. Ó, o que mais que nós temos? Agora tem, ó. Agora tem. Ele não mostrou o disco aquela hora, porque ele tinha uma imagem melhor dele. Agora vai mostrar a Mecha? Não, mostrou a McLaren Senna. Eu acho que agora que é a Mecha. Tô cansado de Senna, quero ver a Mecha. Bota a Mecha. Ele não botou a Mecha até agora, véi. Cadê a Mecha? Tá valendo. Cadê a Mecha? Ele não mostrou a Mecha. Altran. Ele não mostrou a Mecha. Ó, mostrou o Highly Fight. O Mauler. É, o Highly Fight lá do The Rock. Ó, o Bronco. Fala que vai mostrar o Bronco agora. Aê, Ford Bronco 2021. Brutão. Esse aí tá bonito demais. Eu também quero. Tô doido de querer ver o interior dele. Ó, o que mais? Subarinha ali que eu tô vendo. Tem outro ali na frente ali. É, o Subaru Emprensa. É o 22B. E o Emprensa 22B. Esse carro de praxe tem quase em todos os jogos, né, mano? Pô, e esse ano? E essa jogatina aí, mano? Que eu tô doido querendo jogar isso aí, véi. O VRC, o VRC, o VRC, o VRC. É, o VRC, o VRC, o VRC. Ah, mano. Vai ser tipo um parque de diversão. De diversão, mano. Eita, ó. Do nada ele pegou no ar ali, sei lá. 959, Bull Drive. Ó, Maverick. Maverick. XRS. Maverick. Tudo, ué. Puta, né? Ó, aí essa daí... Maverick, Maverick. Eita, o que que foi isso? Ah, Land Rover Defender 110 2020, tá ligado? Boa. Bonita também. Você tá doido. Sim, concordo. Aí, tem que ter o... Aí, mostrando os áudios, né? O Supra. Com o áudiozinho novo, né? Que eu já fiz um vídeo dele falando dos áudios, né? E tudo de como que tá funcionando. Se você não vira, eu vou lá ver o vídeo, gente. É, aqui, ó. É, tem gente que vai falar assim, nossa, que esse áudio tá uma porcaria, que não sei o quê. Gente, vocês têm que parar pra analisar que os dois JTZ que tá aqui agora, nesse exato momento, ele é o comum, ele não tá tunado, ele não... Véi, os caras fizeram o carro de diferentes motos, com diferentes tipos de tunagem. Não é o Supra do Velozes Furiosos, que vocês estão escutando aqui, tá ligado? Então, tipo assim... É o Supra original, Supra Supra. É o Supra original, vocês têm que ter a consciência disso. Ah, Mike, Mike, não sei o quê, que eu não tô vendo o Hutu Tutu, tá ligado? Mano, é a vida, eu vou fazer o quê? Os caras fizeram, mano, de um jeito que tá o ronco real. Não é porque vocês estão querendo assistir o Hutu Tutu, ou escutar o Hutu Tutu. Às vezes o Hutu Tutu tá quando você coloca o carro biturbo, tá ligado? Apesar que o Toyota, o 2JZ já é biturbo, não é? Mas vocês entenderam o que eu tô falando. Dá moral pros caras, que os caras trabalham bem pra caralho, velho. Vamos lá. Ó, a berlinetinha, F335. É bonitinha, hein? Esse vídeo eu não vi, não. Eu também. Não. Ó. Aí, ó, o Jaguazão que tem lá no Forza, lá no 4. Ô, velho, esse cara fez um copilado muito bom aqui, mano. Muito bom. Ó, Penhal, Tchola. Tchola. É o Tchola. Tchola mais. É o Tchola. Tchola. Tchola mais. Ó, velho, parece maldito, mano. É, parece um som de V10, mas é mais, né? É. Ó o ronco do BRZ, velho. Ficou gostosinho, Zé. Você vê, o Boxerzinho ficou de arroz. Ficou gostosinho pra caralho. Mas eu quero saber o som do Fusca. Ah, mano, isso aí vai ser único, né, mano? Eu acho que os caras trabalharam bonitinho no som do Fuscão. Um huracãzinho, a V10, zona, gritando. É. Agora, o ronco desse, Zé, ali, um ficou bonito. Não. Eu evito comentários. Eu evito comentários. Eu gosto do V8, Zé. Eu gosto do barulho de um V8. Lança Stratos. Nunca nem vi, não sei nem se é 3 cilindros, se é 4, se é 6. Ó o Miura, velho. Tinha visto o Miura, não? Curitinha. Também tinha visto, não. Limãozinha. Peraí, deixa eu escutar o ronco. Ó, não tinha visto o Forge. Eu já tinha visto o Forge GT, não lembro. Não lembro. Já, já, acho que já. Não lembro. Deixa eu ver qual era o fone do Forge GT. Esse é o 59, ó, 60. Ô, aí eu gosto, hein? Aí eu gosto. Samuel, o ronco desse golfe. Escuta, Samuel. Que delícia, velho. Escuta. O ronco... Ah, ela aí, ó, pra gente... O ronco desse golfe tá tão cansado, Zé. Sério, não, eu vou dar uma ideia. Para, para. O ronco desse golfe tá tão cansado, mano. Mas tá tão cansado. É que, mano, é original, Maicon. É, é isso que eu tô falando. Mas tá cansado, mas tá cansado. É parecido mesmo. É parecido mesmo. É original, né? É, ó. E também, porque, né, o golfe não é um super esportivo. Agora o último, o Monaro. O Monaro. A Monaro. Essa daí foi na parte da tunagem, né, mano? Sim. Na live que eles fizeram de tunagem, da... Mostrando pra galera. É, mano, eu apaixonei com o canal desse cara. Depois vocês vão lá, deixa o like. Vocês que querem ver também as paradas. Eu deixei o like, porque o cara me agradou muito nesse vídeo. E esse vídeo deu um trabalho desgraçado pra fazer, nego. Tá ligado? Então eu tô aqui. Acertei. E deixa o like lá. O canal do cara é muito gente fina. E, mano, muito obrigado pelo acesso. O que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo, tá bom? E tamo junto, rapaziada. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E falou! Falou! Fui! Fui!